Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer então a nova atualização do Subway Surfers. A gente foi agora para a Praia de Vênese e agora vamos mostrar todos os personagens, roupas, pranchas e poderes de 2012 até novembro de 2021. Então, bora lá! A gente tem bastante coisa, é bastante personagem, então se prepara aí, senta, fica tranquilão que o vídeo vai ser longo. Vamos dar uma olhada então em todos os personagens e roupas primeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, todos os personagens de 2012 a novembro de 2021 Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento e na divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu, falou e até mais Fica com um pouquinho aí do gameplay A gente jogando em modo LEDscape Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL